Bata nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da linear Oh, oh E faz a pose Olha o flash, bate-se cara no tempo Bate-se cara no tempo E faz a pose Olha o flash, bate-se cara no tempo Bate-se cara no tempo Bate-se cara no tempo Bate-se cara na igreja Minha cara, minha cara E eu vou me concorrer Rimas de 3, 2, 1 Rima! Eu já vi, já ouvi falar Até sobre o AJ que é dessa algaçação Mas o que eu gostava de observar Era do começo da Leste que fazia construção Aquele que mandava e tão longeia que sabia o que fazer Rap mandava improvisação Não sou aquele que bancava que era o Pac Acente meu baseado e leva o copão Eu levo o copão, acendo baseado Mas você se precipita Porque risada salvou minha vida E descontrai a sua, se identifica Se intensifica, olha só Sem maldade eu vou ter que explicar Sua rima ela é tão ruim Que começou a me contagiar Não, até porque eu aprendi Ouvindo as músicas do Racionais Que risada vai salvar a minha vida Mas com certeza o estudo e o fundamento vai salvar bem mais Então, eu continuo nessa Sabendo que nem tudo vai, eu vou ripar tudo Até porque não adianta a risada Se furar, ela não valeu o intuito Hoje em dia eu levo a risada Como se ela fosse até um tesouro Eu procuro e eu acho, pois eu sei que mano Isso daqui vale meu ouro Pois na vida todo favelado Nunca vai querer engolir um desaforo Trata a risada como um tesouro Pois já cansei dos meus dias de choro Da hora família, trata a risada como um tesouro Com certeza é maneiro Mas eu aprendi com o poeta que rir de tudo Também é desespero Então eu continuo na cara fechada E sempre na minha Não sou simpática nem faço risada É rima e não risadinha Eu fico feliz, sem novidade Eu trato isso com originalidade Fazer o que se a vida é assim? Existe choro e quem traz a felicidade? Volta ao beat Eu faço tudo isso de improviso Fazer o que se você tá revoltada? Com o seu choro que é o meu sorriso Com o seu choro que é o seu sorriso O motivo de eu tô revoltada Mesmo assim quando eu pego minha revolta Garanto que ela nunca é demasiada Pois eu mesmo garanto um verso Sem estudo, sua revolta não é nada Então não adianta você ser só revoltado Se pro sistema a sua revolta nunca foi direcionada Caralho Lili, sem maldade Nós dois rimam pouco Só que você aqui Tá logo revoltada Com a felicidade dos outros Tá ligado? Não é desaforo Por isso que é o meu tesouro Se incomodam com o meu sorriso Imagina quando eu pôr meu dente de ouro Ai, ai, ai Ai, família Vem gerar uma salva de palmas aí, família No máximo respeito, né, irmão? Ai Jornalos 3, 2, 1 Ixi Um voto pra cada, família Agora depende de vocês, certo, mano? Ai, família Aquela tensão agora, certo? Quem começou aqui foi a Lili Muito barulho Pra quem gostou das rimas da Lili Muito barulho pra quem gostou das rimas do AJ Volta 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 É isso AJ 1 a 0, família Mas, ai Nada está perdido Porque tudo que vai Volta Ai, família Papo reto Vocês confiam mesmo? Vamos mandar vibe pra eles Tudo que vai Volta Vem gerar mesmo, mano Vamos mandar a máxima vibe pra eles, mano Tá ligado? Vem gerar mesmo Rapaziada toda aqui, ó Rapaziada toda Vem gerar mesmo Vem gerar mesmo Vem gerar mesmo Matar ele, cara Vem gerar mesmo Vem gerar mesmo É liberdade Oh, oh, oh Hey, hey, hey Bramba Ata ele, porra Deixa o beat vir Deixa o beat vir Ah Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh É paciente É paciente Oh, oh, oh Derrubar o guardinha e ajudou o apulante O que vocês querem ver? Sangue E nem da tira que separa o militar do militante A faz ela chora o que? Sangue E ver o ou, 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 ou Mata ele caralho Mata ele caralho Ele é caralho Ele é caralho Pô, pô, pô Essa não rima do sério, independente do critério Você sabe qual que é, eu te expulso do hemisfério Você quer vir rimar sério, só que cê não tem noção Minhas rimas sou só eu, a sua é auto explicação Pelo contrário, cê falou até que eu não gostava do seu sorriso E preferia ver seu choro Falou até que eu ia ficar deprimida caso eu visse o seu dente de ouro A diferença é que eu mato e eu morro Mas eu aprendi uma coisa que é não ser escroto Se eu vencer, com certeza eu fico feliz Mas também fico bem feliz de ver a vitória do amigo e dos outros Então por que você critica o sorriso alheio? Se isso não interfere na sua vida, você que fez bem O meu sorriso tem motivo, minha lágrima também Só que eu garanto que eu tô feliz vivendo bem Não critico o sorriso e fico alerta Piadinha é legal, mas tudo bem, ela tem a hora certa Por isso que eu faço freestyle e que me cativa Prefiro muito mais a rima que é do que tativa Você tá explicando, você só está falando Em nenhum momento fiz piada e você ainda tá reclamando Acho que isso daqui não é algo pra debater Se a piada te incomoda é porque a piada é você Você tá se explicando, você ainda tá falando Eu sou arte educador, eu tenho que só me articulando Essa é a diferença de quem sempre tá somando Você pode dar risadinha e eu tô sempre educando Você tá educando ou não? Você tá aqui falando legal Falando pra caralho, todo mundo olhando igual Você tá falando, tá falando, olha que legal Mega você e sua pauta de lição moral Da hora, você falou quantos falando aqui na vida Falou falando, falando, mas ainda não fez cima Eu não tô entendendo, você reme e morre na praia Sua conversa aí com a sua risada, muito paia Terceiro! Hã? Terceiro! Vamos? Terceiro! Terceiro! É isso, família, por vocês computados Mas temos os jurados aqui em 3, 2, 1 É isso, um voto pra cada, certo? Mais um da fronteira Foi o terceiro Foi o terceiro, oh, perdão, perdão, perdão É isso, perdão, desculpa Terceiro rod na casa Ai, família, é terceiro rod na casa, certo, mano? Joga a mãozinha pro alto geral, joga a mãozinha pro alto geral Vem geral mesmo, joga a mãozinha pro alto E cuidado com a conversa aí pra não atrapalhar, certo, mano? Aê, DJ, tudo no seu nome, meu parceiro? Aquela Solta a pura, meu parceiro Ai, ia, 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 ia É tipo essa família, joga a mãozinha pro alto aqui, oh, papai, gente, como vai chá Eu jogo a mãozinha pro geral mesmo Vem geral mesmo, vem geral mesmo Deixa o beat vira 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 Ai, calica, ai, calica Ai, calica, ai, calica Fogo da batalha Fogo nos assina Ai, calica, ai, calica Ai, calica, ai, calica Fogo da batalha Fogo nos assina Fiquei no ou, ou Fiquei em caralho É que eu aprendi Que tem um pouco na minha frente e não um brincadeiro aqui Então com certeza quando eu pegar o mic ia pra instruir Nem sempre ia só pra fazer a mulher cada ri Ria da hora, eu com certeza Gosto de rir, me distrair, pode impar Mas a hora do que eu ria é eu ver que eu botei a malucada para pensar Todo momento ela não tem o que falar Ela só tá com a minha risada Acho que com a minha felicidade Você realmente tá incomodada Agora ela tá se contradizendo Fazendo não pra cabeça e cinco as palavras Engraçado, se eu tivesse fodido Ela não falava Só que nessa mão você não entendeu É que eu tô te cobrando como se eu fosse o disciplina Você tá falando da sua risada e eu tô te clicando Porque não é risada, isso é rima Você pode até rir Se você quiser pode rir, pode falar Mas você vem aqui quando você tiver a sua rima Não quando você quiser, só vinga, galhar Caralho, em oito versos você falou dezesseis vezes a palavra risada Você falou que você tá me cobrando nilinho Mas tô te devendo é nada Então você tá cobrando outro Pra mim você é uma idiota O maior erro de um ser humano É querer cobrar um agiota Só que você não é agiota Você é um agiota Por isso a sua rima igual você Ela é porca Mas uma vez eu sei pro bom o quanto é idiota Você fala, mas você é um boboca E ainda por cima, seu poroca Falou de dar risada E aqui é rima Se você quiser ser falhado Você vai ali e outra roda Rapaziada, eu não consigo entender Vocês podem me explicar aqui Aqui em Guarulhos tem alguma lei Que é proibido sorrir Não dá pra entender, caralho Sem maldade, eu vou te explicar Ah, parei de sorrir Tô chorando Pronto, agora rime Para de reclamar Vou falar igual pro bom Pra vocês me entenderem o bastante Eu não tô criticando Na minha frente o semelhante Não adianta você me forjar E querer parecer arrogante A diferença é que comediante é pra lá Que é MC Coisas que a gente faz é importante Comediante é em todo lugar Felicidade é boa em todo canto Ela só reclama do sorriso O que que ela faz? Ela agradece quando tá em pranto Acha o Quirili Um bagulho que você não consegue entender Caralho, para de reclamar Você tem sua vida Começa a agradecer Obrigado É isso, faz uma de palmas Flavira, tá ligado? Aí, obrigado Vamos nos jurados aqui Jurados em 3, 2, 1 Dois votos para o AJ, certo? AJ, a próxima fase E aí E aí E aí E aí E aí E aí